Meu Deus, Zeca, você não devia ter dado força pra ela sair. O cara é completamente matusqué, ela é louco, você sabe? Pai, deixa a Lisa ser feliz. Mas que feliz, Felisa, essa hora não pode estar morta, bombas. Coitada da minha filha. Olha, se ela for assassinada, jogada no fundo do mar, a culpa é toda sua, Zeca. Deixa de ser dramático, pai. Para com esse papo. Eu vou ligar pro Teo. Mas que ligar? Ele não vai entender. Não tá mais aí, já fugiu. Ninguém tá lá. E você também. Você sabia desse dono. Você devia ter impedido. Eu disse pra você, você está sabendo que a minha filha é louco, pão. Você é... Oi, oi, Teo, sou eu, Zeca. Tá vendo, Segenou? Ele tá em casa. Espero. Tudo bem, graças a Deus. Escuta, chama minha irmã aí, por favor. Não tá? Ah, mas vocês saíram daqui juntos. Claro, olha aí. Ah, foi aonde? Reunião de quê? Ah, não, tudo bem, tudo bem. Ah, está aí. Está aí, olha aí, está aí. Onde é que você estava? Você estava aonde? Me diga. Nossa, teu pai estava a um estar de nervos aqui já. Você conhece o velho, sabe que quando ele encasqueta com uma coisa é terrível, né? Pra ele você já estava morto e o Teo já tinha jogado teu corpo no braço. Olha aqui, não faça piadinhas. O caso é sério. Agora você dizem, poxa. Você estava com quem, aonde, fazendo o quê? E por que aquele seu namoradinho não te acompanhou? Calma, eu posso responder uma pergunta de qualquer vez? Tá bom, tá bom. Eu estava na casa do doutor Alberto, com pessoas sérias, numa reunião. E quem me trouxe pra casa foi o Tibério. Tudo bem? Satisfeito? Que reunião? Uma reunião. Você não vai entender, não adianta eu te explicar. A Carmen já chegou? Não, ela não chegou. Não, eu cheguei sim. Sim, ela acabou de chegar. Ah, é reunião de família? Preciso falar com você. Olha aqui, olha aqui. Você tem que dar um conselho pra sua amiga. Essa doida ainda vai me matar do coração. Chega, pai, chega. Acabou o show. Bora, 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 que eu tenho que passar a música. Tchau, gente. Boa noite. Tchau, tchau. Tchau, boa noite. Fala com ela. Fala com ela, Carmen. Oh, filhota, que pena. Acabaram-se as tuas férias. Que pena. Ai. Eu é que não acredito que eu vou ter que voltar pra aquela minha vidinha. Ai, eu pra escola, que saco. Pera aí, Regina. Você vai continuando trabalhando comigo ou não vai? Ai, Ismael, já, já, sim, de imediato. Eu não posso, Rani, querido. Eu tenho que dar viso prévio na repartição. Sua vida mudou, hein, Regina? Trabalhando na agência do meu pai. É, mudou, é, isso aí. Você vai morar com ele também? Bom, isso é problema nosso, minha filha. Tua mãe não tá lá com o doutor Alberto? É, mas ele não tá morando lá em casa. Que bonitinho, ó. Que gracinha. Meu amor, você acha mesmo que o doutor Alberto e a Estela são apenas bons amigos, é? Não, né, pai? Lógico que não. Não é isso, mas... Não sei, hein? Não sei explicar. É que, pô, a história da minha mãe com o tio Alberto, sabe, é diferente da história de vocês dois. Que gracinha. Tio, tio Alberto. Ai, que bonitinha. Bia, acredita em mim. Ouça uma mulher experiente. A sua mãe não é diferente de ninguém. Só que desde que eu conheço a Estela, a especialidade dela é justamente fingir que é melhor do que os outros, entendeu? Meu amor, você tá conhecendo muito pouco do mundo, minha filha. Eu acho que você tá estranhando é que nós dois não sabemos mentir. A gente assume o que faz. Agora, tua mãe não. A Estela é sonsa. Ela faz exatamente tudo o que todo mundo faz. Só que ela não perde aquela pose de santa. Eu não gosto que você fale mal da minha mãe, não. Ah, Bia, ninguém tá falando mal da tua mãe. A gente adora a Estela. A gente só tá falando a verdade. É diferente, querida. Ah, é? E eu não tô falando com você, eu tô falando com o meu pai. E olha só, você não enche a boca pra falar da minha mãe, não, que ela não te deu liberdade, tá? E nem eu. Ah! Olha, Regina, eu acho que você pisou na bola. Não, você pisou na bola. Eu já te avisei. Em primeiro lugar, tá a minha filha e a minha família. E se eu tiver que escolher entre você e a minha família, você não tenha dúvidas com quem que eu vou ficar, hein?